E aí rapaziada, beleza? André PJ na área, mais uma videoaula circuitativo. Vamos hoje conhecer um plugin bacana, vamos lá? Um plugin que pode ajudar vocês a criarem um som psicodélico. Você que tá aí, que gosta de um som psicodélico, queria criar um som 3D, agora é possível. Vou mostrar aqui, uma cara bem bacana, bem futurista. Você que gosta de plugins novos, uma cara mais do futuro, né? Esse aqui realmente é bem louco, tá? Do engenheiro Michael Brower, né? Apresento a vocês o Brower Motion, né? Ele é um plugin que trabalha panoramas e ao mesmo tempo ele é também uma expansão, ele trabalha também com expansão estéreo. Na verdade, esse plugin, cara, eu não posso definir ele com uma coisa só. Ele mistura um montão de elementos, né? Ele mistura panoramas, expansão estéreo, drive, compressão, delay, sala. É muita coisa, né? É um plugin de efeitos, né? Pra você trabalhar efeitos. E ele dá um som bem doido, cara. Bem doido mesmo. Vou fazer um tour aqui rapidinho, só mostrando alguns presets dele. E fazendo um tour bem rápido, explicando bem rápido sobre ele. E vamos ouvir o som, né? Que é melhor, né? Do que ficar falando. Vou soltar aqui. E vamos ouvir o som, né? Quem percebeu aí no fone, você percebe-se que tem uma expansãozinha estéreo aí e ao mesmo tempo uma jogada de panorama, né? E cria uma sensação 3D, né? Nos ouvidos. Deixa eu puxar assim pra cá. Pronto. Agora fica melhor. E eu vou ficar então trocando aqui os presets pra gente ver os efeitos que ele tem, né? Mas vou passar primeiro aqui e falar pra vocês. Aqui você pode mudar. Tem clássico, ciclo, ciclo e phaser. Você pode mudar o tipo de configuração que você quer nesse planeta aqui, né? Você também tem aqui, ó. É, delay. Você tem controle de delay. Você tem controle de compressor. Você tem um compressorzinho aqui. Drive. Tá? Direct. E também modificar os ciclos aqui do gráfico, né? Pra você criar um efeito diferente. As ondas também, ó. Você pode criar outras ondas sonoras. Cara, é uma mistura de várias paradas. Tem tanta coisa aqui que não dá pra definir tudo. É pegar e mexer, morô? Não tem muito o que falar. Vamos ouvir mais do que falar, né? Não tem o que explicar aqui. É um plugin de efeito. Pronto. Que vai te ajudar a criar sons psicodélicos e fazer uma atmosfera diferente no teu som. Vamos lá. Vamos soltar. Vou fazer um plugin de efeito, tá bom? Vai ficar mais rápido. Vai, tá? Você pode perceber que os efeitos escutam, né? A cara dos efeitos ficam bem loucas, né? Você percebe que trabalha bem os panoramas, né? Ó. Uma jogada boa de panoramas, né? Legal, né? Vamos ver aqui do programa Gerardi, né? Se tem alguma coisa bacana. Pelo fone você tá notando as diferenças, né? Os efeitos que ele causa. Só tô mostrando alguns, tá, cara? Vou mostrar tudo, né? Vou pegar aqui de outro produtor. Esse aqui é relaxante, porque... É mais um efeito, né? Vamos escolher aqui, né? Parece que você tá num vácuo do espaço, né? Ó, que doideira. Quem tá com o fone aí fechando o olho, o cara tá viajando. Não vai ficar chapado aí não, hein? Ó, que doideira. Ô, Pink Floyd. Bacana, né? Galera aí, pensou logo no Pink Floyd, né? Realmente é bacana esse plugin. Uma mistura de vários plugins, né? Na verdade, várias ideias juntas. Onda sonora, sala, panoramas. Dinâmicas, expansão de estéreo. Coisa pra caramba. É o Brian Motchon, né? Brower Motchon. Brower Motchon. É isso, do Michael Brower, né? Eu acho que é isso o nome do engenheiro. Se eu não tiver errado aí, eu acho que é Michael o nome dele. Então a Wave pegou e fez um pluginho com o sobrenome do cara. Porque o cara deve ser bem louco, né, velho? Pra fazer um plugin desse aqui é bacana. Bacana, gostei. Diferente. Claro que tem outros plugins que também fazem muitos efeitos próximos a desse aqui. Mas eu gostei dele porque ele teve umas ideias bacanas aqui. Misturou muita coisa interessante, né? Pra fazer essa jogada do Panorama, que foi a melhor que eu achei. E ficou bem 3D mesmo a ideia, né? Com a cara meia 3D, né? Gostei, bacana. Usem, abusem. Tá aí, é da Wave. Um abração, até a próxima videoaula. Fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto